O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Ele se tornou uma ferramenta extraordinária no trânsito. Sua tecnologia é moderna, mas seu uso diário seria impraticável se não tivéssemos as equações da chamada Teoria da Relatividade Geral, desenvolvidas no começo do século XX. Estamos falando do GPS. Essas equações preveem a localização de satélites na órbita da Terra e o tempo de comunicação entre eles e os aparelhos de GPS. Informações essenciais para o emprego desses equipamentos. Nesta edição do Fibra, vamos ver como um experimento simples permitiu que Albert Einstein chegasse às bases da Teoria da Relatividade Geral. Na certa, você já ouviu falar da Teoria de Relatividade de Einstein. Na verdade, são duas teorias. A Teoria da Relatividade Restrita e a Teoria da Relatividade Geral, que é mais ampla e engloba também a Teoria da Relatividade Restrita. Neste Fibra na TV, falaremos sobre o princípio da equivalência de Einstein, um dos pilares da Teoria da Relatividade Geral. Para isso, vamos começar com um raciocínio simples. Vamos imaginar um carrinho de brinquedo. Dando um impulso no carrinho de um brinquedo, ele vai ter uma velocidade. Só que essa velocidade, ela diminui com o tempo por conta das forças de atrito que atuam sobre ela. No espaço sideral, nós não temos essa força de atrito. Então, se nós lançarmos o carrinho no espaço, ele vai continuar num movimento perpétuo. Esse movimento perpétuo, a gente chama, então, de inércia, estado inercial. Einstein, certa vez, disse que sua ideia mais brilhante foi a ideia de um elevador, então chamado elevador de Einstein. Quando ele está parado, não podemos dizer que não há nenhuma força agindo sobre ele, pois sabemos que é a força da gravidade agindo sobre os corpos. É ela que nos dá a sensação de peso. No caso desse elevador ter os seus cabos cortados, ele vai despencar para baixo com a força da gravidade agindo continuamente sobre ele. Essa queda livre que ele sofre, acaba por fazer tudo que está dentro dele ficar flutuando, como se não houvesse nenhuma força agindo sobre ele. Você já deve ter visto vídeos feitos em aviões que despencam em queda livre e os seus tripulantes ficam, então, flutuando no seu interior. Nesses aviões, acontece exatamente a mesma coisa que acontecerá no elevador proposto por Einstein. Bom, você pode pensar o seguinte. Se a pessoa está flutuando dentro do elevador, ela pode imaginar que se parece com um astronauta flutuando no espaço sideral. Essa sua ideia está correta. Um corpo que despenca em queda livre age da mesma forma que um corpo em um movimento perpétuo, em um estado inercial. Pois bem, este é o enunciado do princípio da equivalência de Einstein. Uma questão central é que não existe nenhum experimento feito tanto em queda livre quanto no espaço sideral que possa nos dizer qual é a situação que está acontecendo. Essa ambiguidade é uma característica fundamental no princípio da equivalência de Einstein. Voltando ao experimento. Aqui no nosso protótipo, nós temos, então, o bonequinho de Einstein preso por uma mola e o boneco segura, então, um bastãozinho que mede aqui na nossa escala onde ele está fixo. Esse boneco, ele marca, então, a posição 7. Quando movemos ele, a gente vê que a mola também move. Soltando ele, a gente vai, então, ver que essa mola ela pode, então, fazer uma marcação diferente. Nessa sequência em câmera lenta do nosso elevador caindo podemos perceber que o bastão se move para um valor para cima do valor que permanecia antes. Significa, então, que a mola contraiu. Ela contraiu porque, neste caso, é como se o Einstein flutuasse. Agora vamos falar um pouco sobre as aplicações. A teoria da relatividade geral de Einstein tem como um dos pilares o princípio da equivalência. Graças a essa teoria, podemos explicar desvios na órbita de Mercúrio, uma questão antiga da astronomia até então sem explicação. Outra curiosidade foi a previsão da trajetória recurvada da luz por conta de campos de gravidade. Fato este comprovado há 100 anos atrás, durante um eclipse solar em 1919. Também observado na cidade de Sobral, no Ceará. Hoje em dia, as fórmulas da teoria da relatividade geral são usadas também no sistema GPS de posicionamento. Se não fosse essa utilização, o sistema de GPS seria extremamente impreciso e inviável no tráfego veicular. A existência de buracos negros foi prevista pela teoria da relatividade geral de Einstein. Graças a isso, houve um grande avanço na compreensão de vários aspectos do nosso universo. Esse foi mais um Fibra na TV. Obrigado. 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 Obrigado.